Então, quando você tira essa concentração de mineração lá da China e espalha por outros países, isso é muito bom para a segurança da rede, entende? Isso é outra coisa engraçada, que às vezes as notícias saem e como tem muita gente entrante, muita gente que acabou de comprar Bitcoin como investimento, se assusta com as notícias e não entende muito bem o que está acontecendo. E aí, comprei a 60 mil dólares, foi para 50, vou perder tudo, pega e vende. E aí, isso faz o preço cair um pouco mais, mais ou menos o que aconteceu nas últimas semanas. E o que aconteceu da China foi o seguinte, algumas regiões da China estão banindo a mineração de Bitcoin por causa de consumo energético, está faltando energia para alguma coisa e está banindo. E as pessoas viram isso com maus olhos, mas na verdade, para quem entende um pouquinho do sistema do Bitcoin e da rede Bitcoin, vê que isso é excelente. Por quê? Porque a China, obviamente, tem muitos lugares com energia barata, porque eles têm aquele negócio, aqueles planos de expansão, então eles constroem cidades, às vezes, que não tem nenhum habitante. Então, tem lá usinas que são isoladas e estão gerando energia que está sendo desperdiçada. Então, tem esses locais e tem também produção de componentes eletrônicos, processadores e tal. Então, é muito natural que lá seja um dos maiores centros de mineração. Aliás, é o maior centro de mineração Bitcoin do mundo. Porque tem energia barata e equipamento barato. E isso é ruim por quê? Porque a China é um Estado totalitário. O governo chinês é um governo totalitário. Então, assim, eu, pelo menos, não sei se a maioria dos entusiastas de Bitcoin tem esse receio, mas eu tenho um receio de a China pegar, cercar, mapear, cercar a maioria dos grandes mineradores e tomar o controle deles. Não fechar, mas tomar o controle. E aí, de alguma forma, com esse poder de capacidade computacional na mão deles, prejudicar a rede. Então, quando você tira essa concentração de mineração lá da China e espalha por outros países, isso é muito bom para a segurança da rede. Entende? É uma hipótese bem catastrófica, assim, que eu estava imaginando, essa do governo. É, mas não acho que seja impossível. Então, assim, é muito bom que essa mineração saia da China. E tem uma outra questão, que é secundária também, que é o seguinte, a China tem uma matriz energética bem poluente. Então, a energia que é usada para minerar lá na China é uma energia majoritariamente poluente, porque é a energia que tem lá. Então, quando sai de lá e vai para os outros países, isso também ajuda a tirar essa peça de que foi criada agora, de que o Bitcoin é poluente. Que, na verdade, é uma besteira. Mas é tu dizer que a energia que o mundo produz hoje, ela é poluente. Ela é menos do que na China, na média. Isso, mas assim, tu dizer que o Bitcoin é poluente. Não, a forma de consumo de energia no mundo ainda ela tem um percentual que é poluente. Não faz sentido. É um argumento ridículo por vários motivos. Por exemplo, o consumo de energia só nos Estados Unidos, feito por equipamentos que não estão sendo usados, mas estão ligados na parede, é o dobro de toda a energia consumida por toda a rede Bitcoin. Então, tu vê que sim. Ah, tu quer economizar energia? Cara, então faz uma campanha para tirar a parede da parede, que faz muito mais sentido, entendeu? Entendi. A energia consumida pelo sistema bancário é milhares de vezes maior do que a energia consumida por Bitcoin. Outra coisa, a facilidade de montar mineradoras próximas a locais, como eu acabei de falar, onde tem geração de energia e não tem transmissão para lugares onde ela é demandada, ou seja, a energia que está sendo desperdiçada, faz com que muitas mineradoras sejam montadas nesses locais. Então, você está usando uma energia que ainda que seja de carvão, é uma energia que já estaria sendo gerada e estaria sendo não utilizada, entendeu? Então, eu acho que o debate, pela forma que você está colocando, chamar o Bitcoin é poluente, cara, é muito leviano. É ridículo. Porque a gente tira também todo o gap da evolução da produção de energia, que está em uma constante evolução de energia verde, de energia solar. Então, tipo, porra, o que vai ser a produção de energia daqui a cinco anos? Provavelmente vai ser algo que vai reduzir... Bem menos poluente. Vai ser muito menos poluente e vai evoluir a... A questão é... Bom, tem a Solar X, né? Que é do... Cara, olha só. Várias outras. A energia consumida na mineração de ouro é, tipo, 50 vezes maior do que a energia na mineração de Bitcoin, entendeu? Então, vamos parar de usar ouro? Não sei. O que seria bom para o Bitcoin. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Fala, Sapiens. Fala, Sapiens. Fala, Sapiens. Fala, Sapiens.